Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Falei pessoal, hoje aqui vou começar o Rotina do Trader e hoje é de noite né, hoje é um dia top né, para quem já sabe operar né, e a gente vê muita gente aí que achou o dia meio difícil de operar no início. É, sinceramente é um dia que ele abre uma consolidação e depois ele não vira tendência, mas ele tem um rompimento dentro de uma consolidação maior, isso aí é o lance de entender conceitos, quando a gente entende um dos principais conceitos aí de suportes e resistências do day trade aí no price action ou sei lá, movimentação do preço, do jeito que você quiser chamar né, então análise gráfica tá, quando você observa esses princípios aí, você percebe que existem um ponto maior e dentro desses pontos um ponto menor, e aí que mora o problema né, a pessoa se confunde entre um ponto e outro e não sabe para onde que o preço vai, na verdade você não tem que nem saber, mas você deve fazer o que? uma gestão desses seus trades né, para o negócio ficar legal. Então a gente percebe que a maioria das pessoas vive de dicas, pequenas dicas, eu tenho todos os vídeos aqui para vocês, e o vídeo de iniciante, tem um vídeo de iniciante, eu vou fazer ele de novo, eu vou fazer ele do zero de novo para vocês, como ficar fácil, você sem setup nenhum, sem nada, operacionalizar e fazer dinheiro no mercado que nem hoje, era só aguardar chegar no ponto, colocar sua ordemzinha lá, inclusive, eu estou ensinando a tamo junto, operar, e ela deixou, ela na inocência né, de, não sabe que tem que tirar a ordem da plataforma, cancelar e tudo mais né, eu estou explicando, mas, é, ela, ela assistiu um, mais ou menos, um presencial, tem nome do presencial, nunca mexeu em plataforma na vida, começou a mexer agora, esse mês, e ela fez a operação dela hoje, primeira operação em conta real, inclusive vou postar no final desse vídeo. Uai, não é você que está operando aqui não? Olha você ganhando 160 reais aqui, acho que você não, não desligou as ordens, aí pegou a ordem sua, está dando dinheiro sem você, está operando aí ó, você largou as ordens lá, toda vez que você sai, você tem que apertar esse botão aqui ó, cancelar as ordens e zerar, para ela apagar as que ficaram no gráfico, e você deixou aberto aí, está dando dinheiro, sem querer. Uai, você está ganhando, eu até achei que eu ia atrapalhar você na operação, ó, a sua operação aqui está rolando ó, eu protegi no zero né, e estou deixando embora, onde você marcou lá, vou deixar você ganhar aí, ver o que vai dar, você não vai perder mais né, o que der é lucro, você deixou rolar aí, e deu certo aí, deu certo, ganha dinheiro sem querer, uma operação dela, e como não tem o bicho papão ali, o bicho papão está em que? você não ficar com medo da operação, e gerenciar o seu stop ali, o seu ganho, e deixar a coisa acontecer, as pessoas simplesmente não deixam o trade acontecer, e sofrem demais por causa disso, e é uma coisa a se melhorar, melhorar conceitos, melhorar o estudo, e depois ir para o mercado, tá, então, se você sentir dificuldade, tenta ir assistindo os vídeos, primeiro, eu sei que tem muita pressa, as pessoas tem muita pressa, estão com situação difícil, tudo mais, mas o problema só é resolvido pessoal, quando a gente, a gente vai direto na fonte do problema, o problema é dinheiro, não é jogando dinheiro de qualquer jeito, em qualquer lugar, que você vai ganhar dinheiro, é você aprendendo como você vai fazer o dinheiro, e entendendo o que você está fazendo, que você vai solucionar o seu problema, é aprendendo, não é assim a causa, as pessoas chegam até mim, mandam os e-mails, falando assim, ai, eu estou, perdi o emprego, ai, eu, meu comércio fechou, não, isso aí tudo bem, para resolver, é de outra forma, para resolver, você vai ter que aprender, infelizmente, todo mundo tem que se esforçar, segue o vídeo aí, a gente fala mais a frente, ai pessoal, na minha rotina, tudo começa do mesmo jeito, todos os dias, do zero, igual todo mundo, boleta do zero, ligo o computador, ajeito minhas coisas, coloco minha aguinha do lado, me preparo, para as minhas operações, os conceitos, já estão na cabeça, e a rotina está pronta, todos os dias, todo dia a gente fazer, fazendo a mesma coisa, em busca dos nossos resultados, todos os dias, operaçãozinha, vou gravar aqui, passou lá em cima, a gente stop, se não ele vem aqui, a gente faz um parcialzinho ali, faz um parcial, está tudo certo, está vindo o ponto parcial, já fez uma parcial, um trezinho rápido de fazer, um trezinho de scalp, olha lá, um trezinho rápido de scalp, a gente faz ele aí, fazer mil reais rapidinho, né pessoal, dá para fazer mil reais, esse trade rápido, dá né, ou dá para fazer um pouco mais, acabou, mil reais rapidinho, a gente volta com o outro, gravei para o rotina aí, o trade mais pesadinho aí, dentro de um ponto certinho, é pessoal, e é isso aí, é o que a gente fala, entende os conceitos, entende tudo que você está falando, e assiste aí o vídeo aí do, no Instagram, arroba shake 13 também, eu posto lá antes, de postar o rotina do trader, assiste lá, Novo Futuro Investimentos aí, abra sua conta, www.novfuturoinvestimentos.com.br, plataforma ProfitChart Pro, que eu uso aqui, e o resultado de hoje aqui, entendendo tudo que a gente está fazendo, 6.685, no dólar, e no índice, naquela operação que eu fiz para vocês, 1.129, deixa eu, pera aí, deixa eu pegar o relatório de performance, também, relatório de performance, aqui é 7.814, é 3 operações, porque 1 é aquele fundinho, 3 operações, e na outra conta aqui, no dólar, fiz mais um pouquinho, 5.196 reais, relatório de performance, 4 operações, o máximo até meio dia, depois ela é disciplina, dessa conta, 5.196, 5.196, 4 operações, é isso aí pessoal, faça com disciplina, faça com estudo, vocês estão perdendo muito dinheiro para aprender, aproveita aí que está aberto o treinamento, online, não sei quanto que vai ter outro, inscreva-se aí, se inscreva-se aí, www.shaketradesoficial.com.br, e aprenda aí como, como você vai fazer esses trades, como você vai posicionar, entrar nos melhores lugares, e aí começa a fazer isso aqui, que é extremamente replicável, se você aprende, você não fica mais perdendo grana, e perder grana sim, você vai gerenciar seu capital, vai ter hora que você vai ter que aceitar stop, ou fazer igual eu mostrei para a Lida Tamo Junto, ela deixou posicionado, saiu, e o trade deu certo, por quê? O que falta às vezes, é a gente confiar nos nossos pontos, que a gente já estudou, a hora que a gente confia, nos pontos que a gente já estudou, a coisa acontece, ok pessoal? E é isso aí, tamo junto, um abraço, obrigado Novo Futuro Investimentos, e vamos para cima. Pessoal, estudem, peguem o canal de materiais, e no EAD, a partir de amanhã, a gente vai fazer uma seriezinha, para vocês estudarem de manhã, e ter o que fazer estudando à tarde, e vocês rapidinho, assim ó, uns 3, 4 meses, vocês vão estar caprichando, já vão estar ganhando dinheiro legal, só para a galera que já está acompanhando o EAD ali, aí já começa a assistir, já começa, vou orientar vocês, como chegar no nível que vocês, querem enxergar, tá? Exigem o resultado, quem faz mostra, tá? Tem isso também, quem faz mostra, os alunos que fazem também, eu exigem o resultado, eu pequei de não exigir de algumas pessoas, que subiram na minha cacunda aí, mas, exigem o resultado, tá pessoal? Para saber que, que o negócio é de verdade, valeu? Um abraço para vocês, estamos juntos, e até a próxima, valeu!